Simbora, trazer aqui o Arthur Adriano, ele tá dizendo que já está na escuta do programa direto do Rangel e ele pede pra gente comentar a respeito do afastamento de Breno do Botafogo anunciado por ele mesmo em carta aberta como a gente comentou agora Olha, a gente teve esse episódio recente do Breno com a imprensa a gente sabe que já há algum tempo ele vem respondendo na justiça tanto no âmbito desportivo, na realidade é que ele teve uma punição no âmbito jurídico não, até hoje ainda o processo está rolando então não tem nenhuma condenação contra ele até o momento nem condenação nem absolvição, o processo está em curso já há algum tempo mas no âmbito esportivo ele está proibido de ter funções administrativas dentro do não é nem do Botafogo, dentro de qualquer agremiação futebolística então ele está proibido dessa função mas ele é conselheiro bem nemérito do Botafogo esse não é um cargo, esse é um direito um título na realidade, exatamente então ele pode participar das reuniões do conselho e tudo mais ele não pode exercer cargo então quando ele lança essa nota, o que eu imagino é que ele vai se afastar dessa função de conselheiro bem nemérito, efetivamente ou seja, não se espera mais vê-lo nas reuniões do conselho no dia a dia, na Maravilha do Contorno diga-se de passagem, a gente que frequenta com alguma periodicidade da Maravilha faz muito tempo que eu não vejo o Breno na Maravilha assim, a última vez que vi foi em um evento específico um evento até de recebimento da imprensa mas vê ele chegar... acho que a gente viu ele naquele dia de ano, foi? salvo engano estava lá com o de ano, pronto ele estava isso, beleza bem lembrado, bem lembrado, verdade mas assim, não é um cara que está todo dia não é o Afonso que está lá, que a gente vai todo dia estar lá o Paulo Vitor, que todo dia está lá o próprio Alexandre Raimundo Nobrega enfim, essa turma que todo dia a gente vai na Maravilha e eles estão por lá então, eu imagino que seja isso eu imagino que seja ele não acompanhar mais a delegação imagino que seja ele não ir mais ao vestiário e aí não sei do ponto de vista financeiro se isso vai afetar eu acho que não eu acho que financeiramente ele não vai abandonar o Botafogo acho que ainda vai continuar sendo um cara que investe no clube acho que vai continuar sendo um cara que quando alguém for fazer uma contratação alguém possa ligá-lo eu acho que essa saída que ele anuncia é muito mais no sentido de ele estar ali no ambiente do jogo de ele estar ali circulando onde a imprensa está e que teve a situação lá como foi então, eu acho que é por aí eu acho que o que essa nota tenta dizer é nesse aspecto e também, obviamente, é muito uma nota de gerenciamento de crise também e aí, nessa expectativa, eu podia até ter saído um pouquinho antes no começo da semana, talvez para dar uma aliviada porque de qualquer modo, quando sai agora, acaba levantando o tema de novo mas, a gente até estava conversando aqui em off é uma nota muito bem escrita enfim, alguém escreveu uma nota boa em relação ao Botafogo porque só saía direcionamento mais ou menos mas é isso, então eu acho que na minha visão, Arthur, respondendo a tua pergunta o que dá para a gente analisar de agora é isso o desdobramento factível é isso, na minha visão e o que vai ser, de fato, na realidade o que vai acontecer no dia a dia aí, só a gente acompanhando mesmo para ver o que vai o que acontecerá nos próximos dias vamos com mais alguns mas, Iago, falou um pouco da percepção dele diante dessa nota porque as dúvidas dos ouvintes eram se ele estava se afastando também como um investidor que é do Botafogo e a gente acredita que não que está se afastando aí desse título que ele tem sócio benemérito conselheiro benemérito desse dia a dia ali do clube que a gente sabe que que ele tem essa participação de jogos ali na Maravilha e tal e aparentemente a nota dele dá a entender que ele vai se afastar dessas funções vamos ver até quando porque esse também não deve ser para todos sempre, amém? no momento me pareceu que era uma coisa assim para a paz igual com a situação momentânea no final da nota ele assina com até breve e deixa bem claro o amor que sente pelo clube e que não vai se afastar como torcedor deixa eu ler alguns trechos a nota é muito grande para a gente ler tudo não vai dar tempo mas deixa eu ler alguns trechos aqui que eu acho que mais importantes ele começa aqui dizendo que é hora de parar é hora de parar para refletir o que é melhor para o clube neste momento sempre com o desejo de não permitir que a minha paixão seja utilizada de forma deturpada por uma minoria para atingir o belo esse foi um dos trechos ele disse também e ressalta a gestão da Alexandre Cavalcante que disse que foi duro para a atual gestão vencer as dificuldades administrativas e financeiras deixada pela ex-diretoria graças ao empenho do atual presidente Alexandre Cavalcante um verdadeiro abnegado de todo o clube e toda a sua equipe a quem devemos render homenagens hoje o nosso belo é um clube novamente saneado e está forte para enfrentar os desafios que virão pelo resto da temporada porém a luta extra-campo vem prejudicando de forma significativa a imagem do nosso belo com interferência direta no rendimento da equipe dentro de campo e aí ele cita aquele trecho que eu li anteriormente então ele para arrematar dentro do mais profundo respeito eu senti que era hora de enfrentar isso em relação à situação da imprensa que ele cita o caso e aí diz aqui que reconhece que se excedeu que não esteve correto na situação e disse que não condiz com o Botafogo que é um clube que segundo ele sempre defendeu a bandeira da paz e do amor então para fechar abre aspas então com o coração partido dilacerado comunico que estou renunciando ao meu maior prazer que é participar da vida do belo para que a minha presença não seja interpretada equivocadamente com o propósito de atingir o nosso clube mesmo sem qualquer impedimento legal de estar ao seu lado no dia a dia não quero que a minha presença ofereça qualquer tipo de risco para o clube não é um adeus pois continuarei torcendo e vibrando para que nossas lutas sejam nossas glórias até breve Breno Moraes de Almeida a nota está disponível já em alguns locais entre eles o Paraíba Já o portal paraibajá.com.br que tem uma notícia uma matéria que traz aí essa nota bom vamos então